Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora vamos começar o nosso bate-papo com o tema adultização. Tem sido cada vez mais frequente ver crianças tentando a todo custo se inserir no mundo dos adultos, deixando de lado as fases que devem ser vividas na infância. Crianças comprando maquiagem, celulares, indo para a academia, não atualmente. Ocorrências incomuns à sociedade. No entanto, quais são os danos dessa precoce adultização nos pequenos? Será que eles estão preparados para a vida de adulto sem terem atingido a maturidade? O que se perde com o abandono das experiências que são vividas na infância? Quem são os responsáveis e quais seriam as soluções? Para responder esses e outros questionamentos, hoje nós convidamos a psicóloga Ana Paula Silva. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E vamos iniciar esse bate-papo falando um pouquinho do que é esse processo da adultização. Bom, é um processo em que os pais, principalmente, eles influenciam, eles estimulam as crianças a terem um comportamento muito parecido com o comportamento adulto. É interessante nós observarmos isso no tempo. Por quê? Porque esse processo de adultização que nós observamos hoje, ele é um processo sexualizado, onde você vê crianças, meninas principalmente, utilizando de maquiagens, utilizando de roupas sensuais, decotadas, sapato alto, entre outros acessórios que as tornam mulheres no corpo infantil. Mas nós já tivemos esse processo na Revolução Industrial, quando as crianças, elas eram adultizadas, mas do ponto de vista laboral, para que elas trabalhassem nas fábricas. Tivemos também, no final da década de 80, início de 90, uma adultização do ponto de vista cognitivo, em que as crianças precisavam ter aula de balé, aula de música, aula de judô, ou, em diversas outras aulas, entrar em aulas de reforço, para que elas passassem de ano, às vezes até adiantassem a série, e se tornassem pequenos adultos do ponto de vista do pensamento, com exigências como se fossem adultos. Bom, a gente já falou um pouquinho aí do histórico até mesmo, da evolução dessa adultização, como é que ela se deu. Mas por que existem tantas crianças procurando ser gente grande? E atualmente, quais são os fatores que têm contribuído para isso? Por exemplo, um comportamento que a gente vê muito hoje em dia, a gente sabe que tem aquela correria do dia a dia, que hoje os pais não são voltados somente para a educação dos filhos, ou só para fazeres domésticos. Dividem aí o seu tempo com inúmeras atividades. Mas hoje o que a gente vê? Os irmãos maiores, digamos assim, que já têm uma certa idade, nove, oito anos, estão tendo responsabilidades. Os pais acabam saindo de casa, não, você vai cuidar do seu irmão mais novo. Isso tem contribuído, sim, para essa adultização, ou não? Tem, sim. Na verdade, esses pais, eles são envolvidos de muita ansiedade. Essa ansiedade faz com que eles joguem para cima das crianças a responsabilidade de ser cada vez mais maduro, cada vez mais independente, cada vez mais cedo. Suas responsabilidades? Responsabilidades dos pais, que são remanejadas aos filhos. Paralelo a isso, existe a questão do filho único, que é criado no mundo adulto, então ele naturalmente segue e repete o comportamento adulto, e os filhos caçulam, que naturalmente vão viver no mundo do irmão mais velho, e não no seu próprio mundinho. Então isso contribui bastante. Mas não só isso contribui, principalmente a influenciação de comparação de crianças e crianças. Então, o meu filho tem que ser igual ao filho da pessoa que, para mim, é uma pessoa de consideração, uma amiga, uma professora, alguém do meu dia a dia. E por causa dessa comparação, eu quero equiparar a criança. Mas cada criança tem o seu ritmo, tem o seu desenvolvimento, que é individual. Então tem contribuído de alguma forma, com certeza. Eu vou pedir a ajuda da nossa tela interativa, para seguirmos a figura, já representa muito aqui para a gente. Quais são os perigos, mais à frente, que surgem nas crianças com essa adultização? O que a gente poderia comentar sobre essa imagem, por exemplo? Bom, pular etapas nunca é bom. Então, se você tem uma criança, criança, que você leva para o mundo adolescente, obviamente, quando ela chega na adolescência, ela quer estar no mundo adulto. Vai pulando etapas, né? Vai pulando etapas. Então, imagina que todos aqueles perigos, porque hoje nós temos crianças, entrando na adolescência, muito criança. O corpo é um corpo que fica entre ser uma criança, porque ainda não tem seis, ainda não tem o corpinho perfilado, mas a menina já tem as regras, já menstrua. Então, isso faz com que problemas como gravidez na adolescência possam acontecer. A agressividade pode ser muito comum nessa fase. Baixo rendimento escolar, isolamento afetivo. A criança pode se tornar uma criança só do computador. Ela evita as relações sociais, porque ela não tem maturidade emocional para assumir essas relações. Não do ponto de vista como o adulto deseja, do ponto de vista adulto. Então, o adulto, na verdade, ele quer que a criança tenha regalias de criança e responsabilidade de adulto. Mas a criança, principalmente quando adolece, ela quer ter regalias de adulto, chegar a hora que quer, sair a hora que bem entende, e responsabilidade de criança. É muito confuso isso, né? Então, como a linguagem é trocada, o que acontece é que essa criança começa a confrontar os pais de forma que ela atinge exatamente onde eles menos gostam. Ela consegue encontrar, ela consegue manipular dessa forma e aí, por conta disso, a gente vê uma série de dificuldades chegando no consultório, principalmente de relacionamento e comunicação. Bom, comentando um pouquinho mais a respeito dessa adultização, estudos comprovam que as meninas se desenvolvem mais cedo, ou seja, mais rápido que os meninos. Elas acabam procurando aí, realmente, esses comportamentos de adultos, hábitos como fazer compras, tipos de roupas que não são indicados para a sua faixa etária, maquiagens, salto alto também. E estudos comprovam também que os meninos têm essa maturidade, esse desenvolvimento mais tardio. Por que isso acontece, Ana Paula? Bom, isso é uma... é natural isso acontecer. É natural. Os meninos, eles vão ter um desenvolvimento emocional um pouquinho mais tarde que as meninas. Isso é normal acontecer. Então, nós observamos meninas com 9, 8, 9, 10 anos já pensando lá na frente e os meninos deixando isso acontecer lá pelos seus 13, 14 anos, que eles já começam a se pentear melhor, já começam a ter interesse nas outras meninas. Então, na verdade, penso eu que as meninas sejam mais exigidas do ponto de vista dos pais. Até por elas serem geradoras de outras crianças, terem a questão da maternidade, então, elas são muito mais exigidas. Os meninos nem tanto. E os pais, eles criam as meninas exatamente para que elas sejam mais espertas. por medo que elas venham a ter alguma decepção, desilusão ou embaraço na vida adulta. Por elas serem mais exigidas, elas se tornam mais precoces. Mas isso não significa que elas terão sucesso no futuro. Significa apenas que elas são muito mais exigidas. Coisa que os meninos não são ainda. E falando um pouquinho a respeito dos pais, como esse comportamento dos pais, expectativa também, influencia diretamente no comportamento, a gente já até falou aqui que sim, esse comportamento dos pais, como eles agem, falam, a criança pode trazer isso para si, né? Pode, inclusive, pais de famílias que a gente chama monoparentais. Então, eles são criados apenas por um dos pais. Os pais se separam e aí a criança é criada por apenas um dos pais. Nesse caso, pode haver sim uma exigência muito maior, porque aquela criança, se ela é criada pela mãe e ela é um menino, ela se torna o esteio da família, muito cedo. Então, e a mãe verbaliza isso. A mãe diz, você é o homem da casa. Você é o esteio dessa casa. E ele se vê naquela situação de ter que assumir um comportamento mais amadurecido. E aí a gente vê lá na frente as consequências que isso vai causar. Mas realmente, os pais, eles não estão preparados muitas vezes para ser pais, e eles acabam colocando muitas expectativas em cima dos filhos, principalmente onde eles próprios fracassaram. E eles querem que as crianças acertem. Agora, Ana Paula, antes de irmos para o intervalo, eu vou fazer uma perguntinha para você que está em casa. Você acha que a influência das tecnologias podem trazer essas consequências, essa adultização mais cedo para as crianças? A gente responde essa pergunta no próximo bloco. Lembrando que você de casa pode interagir com a nossa produção através de SMS ou então pelo nosso WhatsApp. O número é 92, código de Manaus, 811-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá. Tchau, tchau.